Boa! Boa! Desce, desce! Vamos largar a mão! Vai na mão também, cara! Isso aí! Boa! 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 senta bolsões na cara aí,�ale,aposta neles multa,multa fuori ali sei ali, Counter lotes Pode, pode, pode Aê, pode, pode Aê, cadê esse pulo aí? Não pega a posição não, cara, é ele Aê, não pega a posição não Vai, 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 vai Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pra, pega, pega Aê, Deus Estámaster, cara Cá v particles Vai, 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 vai Pega eением Volução possa sair Medioções iya O que é o campeão? São prontos Aplausos Bateu! 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 É isso aí! Dinheiro! É isso que eu quero! É isso aí!